Estamos de volta, rapaziada. Pedimos desculpas primeiro, logo de cara, pela demora, pela demora, pra poder a gente voltar. O Paldino vai explicar. Paldino, explica pra rapaziada o que aconteceu. Teríamos essa segunda semifinal, que seria entre a equipe da Copa e a Warriors. Certo. O que acontece é assim, a gente já sabe que tem personagem e tem a lente tripla que facilita você enxergar pela Smoke. Beleza, isso é completamente permitido, normal, afinal tá liberado na Copa For Fun. O que acontece? Existe aquele antigo sistema que a gente falava de você alterar em 16 bits a sua placa de vídeo, toda a configuração do seu sistema operacional, pra que a Smoke praticamente sumisse. Um jogador da equipe da Warriors, não vem ao caso o nome do jogador, acabou utilizando isso, contudo, ele tinha colocado, depois desativou, mas mesmo desativando o sistema ainda ficou salvo essa opção. A denúncia chegou apenas agora em relação a essa equipe e com isso houve a desclassificação. A gente sabe que, pô, já não é bacana isso no jogo, 16 bits, já fiz crítica até mesmo a youtuber que ensinou isso, muita gente acabou me criticando, mas eu acho que isso não é uma coisa bacana, porque você já tem meios que deixam a Smoke completamente nula no jogo. Uma que é o fator, você vê o nome do jogador passando atrás da Smoke, o que tira a função praticamente dela, aí tem o capacente, a lente tripla, você tem personagem que diminui e ainda você vai utilizar o 16 bits pra deixar ela praticamente não aparecendo, aí é chutar o pau da barraca e seguindo a regra que se tem na competição, dado o momento como não tem como pegar a outra equipe que jogou com a equipe da Warriors, a Warriors se encontra desclassificada, não teremos a semifinal, a Copa, que não tem nada a ver com isso, vai para o final da Copa For Fun enfrentar a equipe da Hilaria. Bom, vou, estou só ajeitando aqui, a gente soube da, a explicação foi feita agora, vou botar Copa, calma aí, eu já estava fazendo besteira. Põe cipar, vai ficar da hora. Não, vou botar assim, Copa, Copa fica... Copa lembra a polícia. Ila Copa, Ila Copa, Ila Copa, Ila Copa. E aí na hora que vira, Copila, né? Copila, é, também fica interessante. Porque ele trabalha com copilações de vídeo. Sim, bem ruim, mas sim. Paul Dino, sua opinião em relação a isso, é, é, punição mais do que aplicada, né? É, se, se tá na regra, acabou, não tem choro. Isso, uma coisa também que eu vi que falha muito, é, o pessoal que às vezes não tá acostumado com o campeonato. Existe regra? Existe. A regra, assim como nós que vivemos em sociedade, não é o governo que vem pra gente falar assim, ó, Regra número 1, não faz isso, regra, não. Você que vai atrás das regras pra saber o que pode e o que não pode. Tem muita gente que quer a informação mastigada e não vai atrás pra obter a informação. Se tá na regra que não vale e você utilizou, amigo, tchau. Você tem que seguir o famoso, você tem que seguir a regra. Que a regra tá lá, você não seguiu, você vai ser desclassificado por erro. Acontece. Vai ter gente que vai falar assim, ah, isso é panela, isso é aquilo, isso é aquilo. Mano, a gente não tem porquê favorecer ninguém. É uma que, se fosse pra pensar em favorecimento, pensaria nos jogadores do competitivo aqui. De repente chegar numa final, você vê um time do competitivo jogando e a gente não vê essas coisas. Então acho que não é de chegar e tentar falar que a gente tá armando pra uma equipe. Longe disso, aqui ninguém é mercenário, ninguém é corrupto. Não vamos confundir política com o que se faz em uma organização, o que tem no trabalho, o que tem no trabalho do Murilo. Estamos no meio de competitivo há muito tempo, organização de campeonato, seja aqui no Corsair ou em qualquer outro lugar. E a gente sabe que, meu, existe regra pra ser obedecida. Desobedeceu? Cá, tchau, filho. Tchau, não tem o que falar. Mas é, tá mais que certo, a gente já falou muito sobre isso também em campeonatos oficiais, o pessoal sabe como funciona. Não é porque é uma Copa Fafan que o nego pode avacalhar, é simples. É Fafan, naquele sentido, pô, o Fafan, para se divertir, né, vamos colocar assim, para se divertir, vale tudo, vale tudo, porque o Fafan do Crossfire, a maior parte do público do Crossfire, é no Fafan, entendeu? É o maior público. Só que assim, quando você tem uma Copa que agora está começando a ter o quê? Algo mais profissional. Afinal, está dando premiação de dinheiro, tem coisas a mais, então você segue uma regra um pouco mais rígida. Porque é para a galera também se acostumar com isso, a jogar seguindo regra. Vai que, de repente, aqui algum jogador realmente se empolgue, queira jogar um competitivo e está achando que a casa da mãe Joana vai chegar fazendo o que quer? Não. Aqui você não chega fazendo o que quer. Existem regras para serem obedecidas e cumpridas. Não cumpriu aquele abraço, velho. O pessoal está falando que não tem nada disso na regra sobre o uso de 16 bits. Pessoal, é ridículo. É ridículo. 16 bits, macro, hacker, essas coisas, é ridículo. Eu acho que são coisas que não tem que estar na regra. E eu acho que na regra do jogo, né, tem alguma coisa sobre isso. Não, na regra do jogo a gente não tem isso, mas é uma coisa que a gente não... Os jogadores e a galera não gostam muito que isso se utilize. Sim. Para quem falou que não tem, é só ir na Copa For Fun 2.0, nas regras como o hacking, ou parágrafo no item 11.1, regras e conduta dos jogadores da Copa For Fun 2.0. Aí você pode procurar lá e se inteirar um pouco mais antes de atirar a groselha nos outros. É, lá tem as regras, o pessoal fica à vontade de olhar as regras, mas é algo que, tipo, eu acho até ver a galera reclamando, não sei o quê, caraca. Rapaziada, é uma parada que você usa para burlar a regra. É burlar? Não burlar a regra, mas burlar o jogo. A smoke é utilizada para você dificultar a visão de uma passagem, para você entrar num bombe, para você retardar um rush. A partir do momento que você usa uma smoke, o cara, uma lente tripla é uma coisa que tem no jogo, que pode se usar no jogo. E hoje você, no jogo, você não consegue configurar. Não, no jogo mesmo que você coloque os 16-bits, não funciona. Não fica ao que acontece, entendeu? A Marfan não fala muito, enquanto os jogadores estão aqui parados, a gente tem que falar mesmo. Quando você não quer ouvir muitas vozes, você faz o quê? Ou diminui o volume ou multa. É uma coisa que você tem de opção, né? Você tem esse direito, dado o dever de assistir a live, se você quiser ou não. Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente coloca, entendeu? Já em mix, velho. Em mix, a gente já sabe que a galera não tolera, qualquer competição, seja na Liga de Acesso, seja agora na Copa for Fun, seja na Série Elite, você não pode utilizar isso. É algo que beneficia, entendeu? E que está afora do jogo, não se encontra na opção do jogo. Não é uma coisa que pertence a ele. Tudo aquilo que está afora do jogo é ilegal. Ponto. O hack está no jogo? Não. O hack vem de fora do jogo. É legal? Não, não é legal. Então é banido. A mesma coisa do 16. O 16 a gente não vai chegar o quê? Não vai chegar e vai banir o jogador. Não, mas na competição a gente pode e tem sim o poder de desclassificar. Sim, mas o pessoal está falando sobre estar no jogo. O 16-bit no jogo eu acho que não pega. O 16-bit do jogo é praticamente não vencer. É configuração da placa. É, a gente não está falando da configuração do jogo. Tem 16-bit no jogo, mas não é a mesma coisa. Configuração da placa que traz uma dificuldade. Eu preciso só ver quem vai começar de cada lado. Então, rapaziada, final Team Lariê versus a equipe da Copa. A equipe Copa que está jogando de GR. Está aqui, primeiro mapa México, mapa de escolha da equipe da Team Lariê. Segundo mapa, a equipe da Copa escolheu o mapa Réveillon. Esse mapa estou muito, muito, muito curioso para ver o que vai dar. A gente já vai iniciar essa partida na México. Então, fica de olho. Pode pôr no jogo, pode pôr na tela. Vamos para o jogo. Vamos para o tiro. Porrada. E bomba, Paldino. Será que a Team Lariê mostra o mesmo poder que mostrou na primeira semifinal ou a Copa pode não surpreender? Não, pode. A gente não viu a Copa jogando, então é meio complicado a gente tentar falar em cima dela, baseado nela. A gente conseguiu ter visão da Lariê. Acredito que a Lariê tenha, pelo que a gente acompanhou, talvez uma chance maior. Os jogadores que estão mais habituados com competição, já jogaram, inclusive, a primeira edição. Aquilo. A Copa pode surpreender, mas pode também acabar sendo surpreendido. E olha o Dornelas ruxando ali pelos gotos, já garantindo a primeira mineração. Já levou o primeiro, já derrubou, conseguiu aumentar a vantagem para a sua equipe. Tem entrada ali pela água. Já devolveu a eliminação da X-Zera. Conseguiu pegar o Genê. Kiwi. Já cravado ali na parte de baixo, ali pelo corredor, ele vai subir. Já viu que tem avançado ali pelo vazio. Ele vai olhando o mínimo de pixel. Seu bombeiro está ali na frente, já trocando. Já viu que tem lá no final. Ora, já era comendo o Jake. Leva o primeiro. O Jake já garantiu um double kill. Sobrando apenas o da X-Zera. E não é o VL. Olha o não é o VL. Já faz a eliminação do Jake. Mas já foi eliminado pelo Dornelas. Apenas o Dust vivo. Ele está sozinho. Fora Everaloni contra a 3. Ele contra Kiwi, Dornelas. E o menino Sunset. Ele vai tentando dar a volta. Vai tentando pegar ali no coxinha pelo vazio. Já viu que os jogadores foram em direção a B. Já viu que os jogadores foram em direção a B. Começa a movimentação ali de... Nossa, da X-Zera. Deu uma travada de leve. A treta já foi plantada no Monsai. O Sunset está na esquerda da Kiwi. Está lá no final. Ele já prepara uma smoke. Já prepara uma smoke. Fica olhando para ver se não vai ter lançado a corredor. A flecha já vem para dificultar ainda mais a visão dele. Nessa passagem ele vai trocando. Já olha a direita, olha a esquerda. Dois jogadores já ocupados. Dornelas. Lá no PHP vai trocando para o Dornelas. Dornelas deu a cara. Jump shot. Dornelas pega de pistola e garante 1 a 0. Para a equipe da... Team Hilarie. Oh, oh, oh. Caia Hilarie fazendo o seu primeiro round. Jake Dornelas garantindo. Lembrando que a live do Facebook já voltará. O Facebook tem um período que a live pode ficar aberta. Depois a live é fechada automaticamente. Então para quem está assistindo... Eu vou tirar aqui rapidinho para a nossa câmera. Só para confirmar aqui. Isso é normal. O Face ele fecha. E depois abre novamente. Isso é característico do Face. Sim. Mas já para colocar o ponto em cima do 16 bits. Está na regra. Foi desclassificado. Acabou o ponto. Não tem choro. Não tem conversa. Não tem desenrolo. Fim e ponto final. Ah, pode ir, mas eu jogo. Parabéns. Você joga. O problema é seu. Não está jogando aqui. Então não vai ser desclassificado. Se for disputar qualquer campeonato utilizando o 16 bits. Adeus Viola. Voltando agora ao jogo. Eu tenho que lembrar também para a galera que a gente é narrador. A gente não... A gente faz parte da transmissão. A gente passa o que está sendo feito. A gente passa o que aconteceu. E olha o Dornelas levando o primeiro Sonset. A máscara para cima do VTR. Olha o Dornelas levando mais um. Já levou o VL. Sobrando apenas Dusty Zer e não é o VL de novo. Dornelas leva mais um. Olha o Triple Kill do Dornelas. Não é o VL. Está sozinho. Vai tendo no trocador. Dornelas. O Dornelas levou um 4K nesse round. Um Triple Kill no primeiro. A equipe da Team Larié começando muito bem. Abre 2x0. Lembrando o mapa de escolha da equipe da Team Larié. Já começa muito bem porque está no lado que não é vantajoso. Vencendo já por 2x0. Podendo apelar ainda mais o que agora. Não é o Ivo. Não é o VL. Não é o VL. Não é o VL. Levou o Tornelas, mas o Sunset já devolve a iluminação. Está sendo velho. Olha o VTR eliminando o Jake. Mas já caiu ali para o GD. Tudo igual 3x3. Tenta atingir pescada do Sunset. Já preparou aquela brilhinha. Marcação agora do Kiwi. Vai chegando o Kiwi. GD ali pelo vazio. Tem que tomar cuidado que pode ter avançado ali pelo corredor. E assim acontece. Dusty Zer já pegou o GD. Sunset vai tentando pescada. Ele puxou a pistoleta. Kiwi vai tentar engolir com um segue. Eliminação do X2. Saúde. Obrigado. É a entrada. Ele não viu. Kiwi já foi avisado pelo circumprido de time que tem ali na empiradeira. É o rajado. Ele consegue a eliminação. Sobrando apenas não é o VL contra Kiwi. Kiwi contra não é o VL. Kiwi puxou a pistola. Conseguiu a eliminação. É um triple kill do Kiwi. E 3x0 para a equipe da Team Lari. E vai ampliando a vantagem. Crescendo. Jogando como quer em cima da equipe da Copa. Que pode acabar ficando apenas com o Parfano. É meu camarão. Nossa. Outra piadinha padrão. Paldino de qualidade. Olha o não é o VL levando mais um. Já levou o Jake. Você vê a movimentação ali de Kiwi. Ele vai cravando. Vai tentando pescar ali pelo vazio. Já vai dando a cara ali pelo ar. Viu a porta. Vai olhando o bombe agora. Vai fatiando. Vai procurando. Tem dentro do bombe. Mas evitando de dar a cara para ele. Kiwi já conseguiu a primeira eliminação. Ali no corredor. Já levou o 2x0. Vai avançando para o bombe. Já viu o VL ali tentando trocar. VL. FPS. Vai tentando rajar o 4x4. Sunset está bem ralvado. Sunset acaba recuando. Dornelas avançando. Água de novo. Pode pegar o não. É o VL de costas. Ele ficou atrás da caixa. Já foi explotado. Vai trocando. Consegue a eliminação. Preparou uma flash. Vai recuar. Aumentou a vantagem. Preparou uma flash. Vai recuar. Enquanto isso o Biri vai ser um feio. Mas ele vai dentro do bombe. E avançaram ali, meninas. Porque é rajar o Goku. Levando o primeiro. Lá na parte de dentro. Tem o Docinho. Docinho que não levou ninguém. Agora fica recuado no bombe do Docinho. Vai tentando. O Begara tem 3x0 passando. O Docinho levou o primeiro. O Double Q do Docinho. Docinho não tinha jogado bem até o momento. Mas já fez uma dupla eliminação. É rajada. É rajada agora do Docinho. Ele vai cravando. Sunset levou o VT. Olha só o Docinho levando mais um. Levou o Sunset. E sobrando apenas o Dornelas. Ele que é o destaque do jogo. O destaque da sua equipe. É o Ace até o momento. Está 8x1x1 ali o menino Docinho. O menino Docinho não é o menino Dornelas. Virou para o outro bombe. Será que o Docinho que já mandou um Triple Q garantiu um 4K nesse momento? Dornelas vai tentar avançar. O Dornelas vai trocando. Que jogada do Dornelas. A garantiu avançada. Foi lá para garantir o seu quarto round. 4x0 para a equipe da Team Hilarie. 4x0 ampliando cada vez mais a sua vantagem. Já pelo menos entrou num ponto de segurança. Mesmo que perca 5 rounds na sequência. Tem 4 já. Para garantir a virada mais tranquila. Colocando aqui. Algumas pessoas estão falando. Comendo groselha. Depois quando estiver no intervalo de um mapa. Explicarei melhor a situação do 16-bit. Para quem ainda tem dúvida. E não está conseguindo ter o mínimo de noção. Não está entendendo. Tem ali na direitinha. GD vai passar. Vai para a Tentaria. Vai rajando tudo. Conseguiu eliminar tudo. Golou tudo. Ele sabe que o Nomevel ainda está marotado ali pelo corredor. Já pegou. 4x3. 2x0 arraufado. Olha o VL. 2x0 arraufado. Foi eliminado. O VL. FBS. Fica aqui na parte de Deus. Vai rajando. Seu sete. Consegue levar o primeiro. Vai trocando. Está sozinho. Eliminado pelo Dornelas. A equipe da Team Larry Abre um lustroso e pomposo 5x0. Abriu uma vantagem boa. E já garantiu a passada à frente. Paldino. Murilo assim. Pelo ritmo que está indo. Não me assustaria se eu ver um 9x0 de BL para a equipe da Larry A e um 10x0 contra a mão de Massacre. O Kiwi. Avançado ali pela frente. O Kiwi levou o primeiro. O GD já faz. Ele nação para ser no VTR. Olha o Docinho. Olha o Docinho. Ele levou o primeiro. Levou o segundo. O Docinho leva o terceiro. A Sniper na mão dele. Agora abriu outro. Igual o 2x2. Sunset. Dá uma segurada. Não sabe de onde o Docinho vem marcando. Olha o 2x0 avançando. Dornelas está sozinho. Já viu que a C4 caiu por ali. Ele vem pelo corredor. Tem que tomar cuidado porque o 2x0 pode estar gravado lá no final. Não tinha. Não tinha ninguém gravado por ali. Será que ele tem aquela smoke para tentar fazer a passagem? Será que ele tem aquela smoke para tentar fazer a passagem? 2x0 foi para o bombe. Vai ficar no pixel. Vai ficar marcando. Já passou direto o Dornelas. Ele voltou. Já viu o 2x0. Triple kill de Docinho. Docinho jogou demais puxando esses snipers. A equipe da Copa faz o seu primeiro round só para você falar assim. Não, Paldino. Não vai ser 9x0. É. Pelo menos vai ter aquele famoso. Que a gente sabe que de zero passa debaixo da mesa. Pelo menos já consegue salvar isso. O Sunset já pega por ali o 2x0. Coloca vantagem nas mãos da equipe da Hilaria. Sunset foi lá no esgoto fazer a pescada. Dornelas agora em vez de entrar no esgoto. Ele já vem ali em direção ao corredor. Já faz briga por cima da belada. Já preparou uma flecha. A flecha cai ali na porta. Mas não é o velho. Já faz ilha na sombra acima dele. 4x4 tentativa de gravada do Sunset. Agora lá no final. Essa é a final da Copa Forfa 2.0. Em sua segunda edição lá no ano de 2017. Olha quem está por ali o Docinho. Agora puxando a sniper. Está chamando a responsa do Docinho. 3x3 tudo igual. Cadê a C4, amigo? Eu quero saber o seguinte. Os três jogadores estão no bomba. Cadê a C4? Olha isso, Paulinho. Jogadores entraram. C4 lá no corredor. Eles já foram para buscar. Já vão chegar plantando. Olha o Sunset. Que pescada do Sunset para cima do Docinho. Olha o VTR sendo eliminado. O Docinho foi eliminado de um lado. O VTR do outro sobrando apenas. Não é o velho. Ele vem pelo corredor. Vai cravar no mínimo de pixel. Não sei se já imaginam que ele está por ali. Não sei se já estão preparados para essa entrada. Ele vem descendo. A Briba veio para cima dele. 41 de HP. A smoke amarela subiu bonito. Era o Jake. Kiwi faz a eliminação. A equipe da Hilarie abre 6x1 em cima da equipe da Copa. Está aí 6x1. Conseguindo fazer o que quer, Murilo. Na realidade, a equipe da Hilarie está conseguindo jogar o que quer. Não tem... Parece que não tem um adversário do final. E olha o VTR. Ele levou o primeiro. O Docinho já faz a segunda eliminação. O Docinho de sniper ali naquele cantinho. Está conseguindo ótimas eliminações. Já garantiu o double. Veio muita bala para cima dele. Mas ele não foi eliminado. Sobrando apenas Sunset e Kiwi. Vão avançando. Kiwi vai avançando. Conseguiu levar o primeiro. Foi eliminado. Dan X. Eira garante dupla eliminação. E o segundo round da Copa foi garantido por ele. 6 para a Tinha Hilarie. 2 para a equipe da Copa. Vamos ver se vai conseguir manter. Tentar buscar um 6x3. Deixar com uma virada... Já é ruim para a equipe da Copa virar perdendo no mapa da México. Mas tentar diminuir essa vantagem que vai colocando a equipe da Hilarie. 2x0 já levou o primeiro. Dornado diminuindo a vantagem levando o 2x0. Mas o Docinho consegue a pescada para cima do GD. Está difícil. Tem dois jogadores. VTR e o VL que não levaram ninguém até agora. O Docinho estava complicado marcando lá. Mas depois que mandou o seu Bolsonaro em força com a eliminação importante. Sunset leva o Docinho. VTR consegue levar o kill. É a primeira eliminação do VTR. É meu amigo. A equipe da Copa conseguiu chegar ao seu terceiro round. O que era um 5x0. Se diminuiu para um 6x3. A vantagem não é tão grande. Não é uma vantagem tão grande. Mas o problema é conseguir reverter essa pontuação atacando. A gente sabe o quão é difícil a México. O quanto o mapa é apertado. É um lado bom. Isso não está aparecendo tanto na Copa for Fun. Até mesmo por causa do jogo. Você confirma que o Face subiu de novo? Eles estão me olhando aqui. Parece que não subiu. Ainda. Para ver se fecha e abre novamente. Para ver se o Facebook sobe. Eu acho que vou ter que autorizar aqui de novo. Mas assim. De qualquer forma. O que acontece. Não está tendo a parte de tática. Smoke, flash. Não está tendo tanto. Até mesmo porque com as armas que você acaba tendo de acervo. Elas talvez não ajudem tanto. Você tem uma M14, uma 9A para segurar. Para o jogador passando no meio da smoke. A rajada é muito simples de você conseguir manter ela e matar. Não tinha uma eliminação. Então uma smoke e uma flash acaba não sendo tão utilizada. Mas tentar realmente chamar na habilidade. Na skill. Vamos colocar assim. Com essas armas que acabam facilitando. Na defesa. Pode acabar nesse momento. Ficar um pouco mais complicado. Os jogadores já vão iniciando a partida. Mas no Lilo. 6x3. 4 rounds defendendo. Não é missão impossível. Ainda mais quando você tem um bom sniper como o Sunset. Deixa eu só avançar aqui. Porque a princípio é a mesma chave. Vamos ver se só busca aqui a stream do vídeo. Rapidinho galera. A gente já vai entrar no jogo. Já vamos entrar no jogo. Só quero ver se... Vai buscar aqui se está ou não. Se vai achar aqui ou não. Enquanto isso. Se não achar. Assim que terminar o primeiro mapa. A gente já sobe lá no Facebook também. Já era para ter achado ali. Bom. Então. Vamos para o jogo. Vamos para o tiro porra de bomba. Dessa vez. A equipe da Copa vai começar. Nossa. Que rajada do 2xera. Olha a bala que o Kiwi devolveu. Estamos num 3x1. Kiwi está sozinho. Vai atacando agora a equipe da Copa. Vai defendendo agora a equipe da Hilari Larieira. Rajada com o mundo do Kiwi. Ele consegue levar mais um. Garantiu o double. Vai tentando pegar o 2xera lá no fundo. Ele com 14 de HP. Os dois jogadores estão ralfados. Mas ele vai ter que brilhar muito para levar os dois. E conseguir o defuse. VTR consegue a eliminação nesse vira. A equipe da Copa começa. Fazendo o primeiro round. Não deixando no agregado se distanciar. 6 para a Team Larie. 4 para a equipe da Copa. Está aqui. Apenas estou conversando com a organização ainda. Verificando aqui. Tudo certinho em relação. Mas a Copa já consegue pelo menos tentar reverter. Né Murilo? Vai diminuindo a vantagem. Estava no 6x3. No agregado já traz para o 6x4. Começa bem a frente. É manter. E já tem a pescada para cima do Jake. O Docinho já consegue levar o Jake. Eles vão passando. Mas o GD está marotado. O GD está ali no cantinho. Vai tentar pegar de lado. Já foi eliminado pelo Docinho. VTR conseguiu levar o Dor nelas. Docinho levou mais um. Sobrando apenas o kill. E o Sunset o kill já foi eliminado. Sunset vai tendo a trocar. Vai trocando o Varado. GD engolindo para cima dele. Levou o primeiro. Acabou a bala. Puxa na pistola. Voltou o Docinho. Vem na pistola. Docinho jogando demais. Garantiu mais um triple kill. A equipe da Copa abre 2x0 nesse vira. E fecha o seu quinto round no agregado. 6x5 o Bratinho Lariê. É isso. Vai diminuindo a vantagem. Vai conseguindo aplicar aquilo que eu mencionei. Acaba não precisando tanto de trabalho tático. Já em função das armas que tem a sua disposição. E olha ou não. Não é o VL tentando de repente fazer um trabalho ali pelo esgoto. Já tem a eliminação no meio. O Dornelas já consegue levar o VTR. Recua agora o não é o VL porque ele já tomou uma machucada bonita. VL agora consegue levar o Dornelas. Olha o Dachizeira levando mais um. Eles vão rushando como se não houvesse a mãe já entrar no site A. Seu ZDB no backup consegue a pescada pra cima do Dachizeira. GD já pegou mais um. Ele pegou o VL. Sobrando não é o VL docinho. Docinho tá ali pela água. Não é o VL tá indo junto com ele ali pelo esgoto. Vai tentando a pescada no meio das mocos. Vai tentando a pescada no meio da fumaça. Tá difícil ali pro docinho. Tá difícil ali pro docinho. Mas ele tá jogando muito. A flecha estoura na mira dele. Sunset consegue levar o docinho. Não é o VL tá sozinho. Vai descer água agora porque ele sabe que a C4 está dropada. Ele vem tentando chegar por ali. Tem que tomar cuidado porque estava Sunset cravado. Vai avançando vagarosamente. Vai abrindo o pixel pra direita e pra esquerda. Vai tentando captar informações. Vai ficar ali atrás na caixa um pouquinho. Vai marotar. Vai tentar ouvir. Estreifa. Vai fazendo aquela fatiada. Fatiou pra esquerda. Fatiou pra direita. Vai em direção do bombe 7b. Porque ele já tá com a C4. Ele vai pra tentar fazer essa entrada. Na verdade deu a volta. Foi em direção vazio. Tentou dar um dibe. Já viu lá no final. O JQ consegue a eliminação pra cima dele. A equipe da Team Laria garante seu primeiro round. Nesse vira no agregado 7x5 pra Team Laria. Precisa começar a garantir mais. Tentar realmente dar uma empoderada nesse jogo. Porque Murilo, são 3 rounds agora pra fechar. Só que já tomou 2. Esse que é o problema. É meu camarada. Você vê ali a cravada de Docinho tentando pegar quem tá dando a cara ali na rampa do ar. Preparou uma flash. Preparou uma biriba. Tem o velho ali pelo corredor. Docinho se mantém cravado. Vem junto com ele. GD parece que tá avançando o corredor enquanto o da Xera vem em direção ali. A parte do... Essa pequena parte ali do esgoto. Vai avançando. O Sunset tava ali no cantinho cravado. O Sunset deu uma bala. Não acertou. Não é o VL. Vai também avançando nesse vazio. Passa por cima da caixa. Já viram que não tem ninguém nessa avançada. É muita biriba vindo pra cima deles. Sunset marcando do outro lado. Marcando essa passagem do cantinho. Marcando a passagem do cantinho. Já conseguiu pegar ali. Olha as eliminações. O Jake segurando. Olha o VTR levando o primeiro. Docinho leva o segundo. Jake faz a eliminação. É um 3x2. Sobrando apenas Sunset e Dornelas. Dornelas já viu que tem a líquida no vazio. Pegou o primeiro. Vai tentando pegar o segundo. Abaixou a mira. Ralfou bastante, mas não eliminou. Vamos ver agora se Sunset consegue essa cravada. Sunset contra dois. VTR e da Xera. Da Xera vai passando direto. VTR. Cravado. Vai fazendo a limpa. Por onde anda Sunset. Sunset já tomou muita bala ali na passagem. Vai vir na pistola. Não querem saber. Eliminado pelo VTR. A equipe da Copa abre 3x1 nesse vira. Por enquanto 7 para a Tim Laria. 6 para a equipe da Copa. Está apertando. Está pressionando. Está pressionando. Vai conseguindo ampliar a vantagem. Vai conseguindo se manter a frente. Que é o essencial. 3x1. Vai buscando aí o que pode a equipe da Copa para não perder ela. Valdecendo agora a 2xera. Olha o Sunset fazendo a eliminação para cima do não. É o VTR. VTR já faz a eliminação no Dornalas. GD já derrubou a eliminação para ser no VTR. 2xera. Docin. Olha o Docin cravado. Conseguiu pegar ali embaixo. Enquanto o VL já eliminava o GD. É um 3x2. Kiwi Sunset tentando segurar. Eu acho que já tem ali do lado da caixa. Já tem do lado da caixa. Ele não viu. Não viu se era o VL ou se era o Docin. Já tinha ali o 2xera. Já fez a entrada. Vai tentar um coxinha. Pode ligar nesse coxinha. Sunset segurando. Olha a entrada ali de 2xera. 2xera vai tentando trocar. Já passou direto atrás da caixa. Já viu dois de trás do bombe. Vai ralfando como pode. Mas não acertou nenhuma bala até o momento. O Kiwi vai tentando engolir. Conseguiu a eliminação. Sobrando apenas o VL. Sabe que eles estão ali em direção. Já sabe que o Kiwi está ali atrás. Que bala do Kiwi para cima dele. A equipe da Tim Lari garante o seu segundo round. Mais um empata. Mais dois. É xg, Paulinho. Daí aos trancos e barrancos. Mas consegue garantir esse round. Já tem pescado ali do Docin. Vamos ver se ele vai acabar com a cena. Mas acaba tomando o guarda com o Santos. Tem esse domínio ali pela parte do esgoto. Que o Kiwi já leva. Dominou e levaram dois. Ainda tem trocação ali pelo vazio. Eles voltam. Vai pulando igual o Pereira. Que a Suicida já foi eliminada no VL. Já no GD já leva mais um. É para garantir um empate. É lá sozinho da xzera dentro. Vamos satiar mais trocando com o GD. E o Sunset finaliza. É um perfect round para a equipe da Tim Lari. E a gente vai garantindo o seu terceiro round. Está com o Map Point em mãos, Paulinho. Está aí o Map Point em mãos. Vamos apenas para finalizar agora. E ir para o Réveillon. Quem sabe comemorar o ano. Passando aí esse título. Olha o GD. Mais uma vez o Docinho tentando fazer a pescada ali pelo esgoto. E acabou tomando uma rajada. A Dornela já pegou. Não é o VL. Da xzera devolve num double kill sensacional. Está ralfado. Já foi eliminado pelo Kiwi. Sobram apenas o VL e o VTR. VTR vai unindo ali essa entrada para o bom setear. A rajada vai comendo. O Sunset pegou o VL. E o VTR foi eliminado. GG para a equipe da Tim. E Lari abrindo seu quarto round. Fecha ali num 10x6, Paulinho. Está aí 10x6. Mas acabou segurando. Deu espaço para que a equipe da Copa conseguisse chegar. Chegasse muito próximo do placar em si. Tinha uma virada boa. 6x3. Era fazer quatro rounds. No caso ali defendendo. Tomou dois rounds para conseguir fazer um 2x1. Para depois chegar e buscar um 2x2. E trocando de round em round para finalmente chegar. E conseguir aí essa vitória no mapa 10x6. É uma vitória larga. Mas não importa. 1x0. Aquele famoso gol no jogo de futebol. 1x0 e 3.5x0 também. Apenas agora aproveitando que a galera vai estar dando uma arrumada aqui. Explica para ele, por favor. Eu vou explicar para vocês o negócio dos 16 bits. O 16 bits tem essa opção no jogo. Beleza. A opção no jogo do 16 bits. É algo do jogo? É algo do jogo. Pode ser utilizado? É do jogo. Está ali. Você pode utilizar. Só que não é o 16 bits do jogo que a gente está comentando. É o 16 bits da placa. Você alterar os bits da placa de vídeo. Da sua placa. Se você não tiver de vídeo. Tentar alterar no seu gráfico. Que não faz parte do jogo em si. Até a sua tela do sistema operacional. É capaz de ficar estranha por causa dessa alteração. Isso daí interfere no jogo. Deixa praticamente você com L.A. L.A. Atleta tripla. Fih. Some. A smoke ela some. Ela não existe. Vai cair um negocinho ali verde que é a bomba. E a smoke não sobe. Você vê completamente tudo que acontece por trás dela. Isso é algo que acaba interferindo no game. Assim como utilizando o pé da letra. Quando uma pessoa baixa um hack. O hack ele interfere no jogo. É algo do jogo? Não. Não é algo do jogo. É um programa de fora. O 16 bits que você mexe na sua placa. É algo fora game. Se é algo fora game. É passível de punição. Ponto. É isso que a gente está falando. Ah não. O cara está 16 bits no jogo. Isso não pode. Pode estar no jogo. Ou do jogo. Mas o da placa de vídeo não está no jogo. Esse você pode alterar por fora. E isso interfere no game. Logo por isso foi pegar a equipe. Ah. Como é que você sabe que estava com esse 16 bits? A Copa for Fun. Ela não é jogada só com o anti-cheater do jogo. Existe um outro anti-cheat que é passado para todos os jogadores que vão jogar. Esse anti-cheater ele pega todas as informações necessárias. De como está o seu jogo. De como está o seu computador. Todas as configurações necessárias que tem. Além obviamente das imagens que ele vai pegando. Sem acabar travando o seu PC. Ou até mesmo lagando a sua internet. Uma vez pego. Capturou. E a gente consegue ver. Consegue visualizar isso. Já era. Entendeu? Só que às vezes para você visualizar. Pensa o seguinte. Você tem um monte de time jogando. Analisar um por um. Não é um print só. Não é um anti-cheater. Você pega cada partida. São 10 players. São 10 ACs para se checar. Geralmente você checa o AC quando tem o que? Uma denúncia. Alguém chegou e falou assim. Ó organização. Fulano está estranho. Fulano parece que está usando o all. Espera aí. Baixa no anti-cheater. Opa. Está aqui. Pegou. O cara está usando o all. Além de perder a vaga. Vai tomar um banzinho também na conta para ficar esperto. Pô. O cara está usando 16 bits. Olha como é que você percebe. Existe uma smoke plantada ali. E você não vê nada. Você vê a smoke. Parada. Aquela pontinha verde no chão. E não vê fumaça nenhuma. Você percebe. Até a cor do jogo ela muda. Sim. A cor do jogo ela fica mais fraca. Então pelo amor de Deus. Ninguém aqui é tão juvenil ao ponto de não compreender o porquê desses 16 bits. Isso que já gerou polêmica. Já gerou discussão. Eu critiquei o youtuber por causa disso. Não vem ao caso quem é. Não vou promover nem o cara e nem muito menos o vídeo. Eu critiquei isso numa época que estavam querendo fazer um abaixo assinado. Então é aquilo. Antes de vocês tomarem alguns partidos. Criticarem a organização. Falar 16 bits isso, 16 bits aquilo. Tenta entender, cara. Tá ligado? Tenta esperar. Antes de tacar a pedra. Escute e compreenda. Tá ligado? Não aponte o dedo na cara dos outros se você não sabe nem o que tá acontecendo. É isso, meu amigo Paldino. Vamos aguardando aqui. Não entrou ainda. Eu não entendi. É. Tô subindo do normal. Eu já botei duas vezes aqui pra entrar. Fico aguardando aqui, galera. A gente tá tentando ver as opções. Botei. Botei novamente. Já botei. Não. Já alterei. Deixei tudo no esquema. A gente tá subindo de novo a live lá no Facebook. Quem quiser assistir pelo Facebook na page Crossfire Brasil. Vou ficar só aguardando abrir ali. Quando abrir ali, eu já solto pra galera. Já solto a transmissão ao vivo pra vocês. Tem um pequenino delay. Tem um delayzinho. Pequenino não. Até um delay grande pra galera não ficar tentando ter lá. E etc. Então a gente fica nesse aguardo. O YouTube tá ok. Obrigado a todos que estão assistindo no YouTube. Quem quiser e puder deixar um like aí no YouTube. Um salve para todos vocês. Não posso... Às vezes é complicado pra gente dar salve um por um. Porque é difícil ler todos os chats, todas as perguntas, todas as dúvidas. Então a gente deixa um salve pra todos vocês. Essa é a edição de abril da Cobafafan 2.0. Como diz no comercial, se você quiser se inscrever já pra próxima, já tá em aberto. Quem quiser se inscrever já pra próxima, já vai abrir as inscrições também pra do mês que vem. Eu queria confirmar pra mim qual vai ser a data. Quais serão as datas da Cobafafan 2.0 pro mês que vem, pra maio. Vou pegando aqui. Ele vai ver aqui. O Paldino vai ver com a produção qual é a data tranquila pra gente poder. Tá aqui. O certo é aparecer em 90 segundos aqui, mas até agora... É, esperar um pouco. A organização tá verificando aqui pra mim em quando que vai ser a próxima Copa For Fan. Então só conferindo, provavelmente seja 20 e 21, mas eles ainda tão confirmando. Pra tudo certinho. A live do... Fico aguardando aqui, galera. A gente tá tentando as resoluções. Vai subindo lá já. O TRI vai mutar a gente, porque normalmente quando a gente abre lá, tem que mutar a gente. Galera, a gente já tá subindo a live da final. Já tá no esquema lá no Facebook. Só voltar aqui. Ele só tem que carregar aqui pra eu mutar aqui também. Volto pra galera. Já só... Olha lá, senão sai a nossa voz... É... É... A nossa voz ficar duplicada. Bom. Vamos então agora ver se tá tudo no esquema no jogo. Meu amigo Pau da... Por enquanto, 1x0 pra equipe da Team Lariê. Vou pedindo aqui... Vou firmar o 20 e 21 de maio. Os caras falam alto às vezes no teu ouvido. Que dói aqui. Pessoal que mencionou o nome do youtuber, realmente, foi esse youtuber. Conversei e tudo. Não critico o cara. É um negócio dele de youtuber, mas acabei não concordando com a ideia dele ensinar como era feito. Tudo bem, tinha gente usando, mas não era todo mundo. A partir do momento que você tem um apelo público muito grande, você acaba fazendo com que muitas pessoas tenham acesso a essa informação. Tá? Esse que é o problema. Em relação às inscrições, fiquem ligados na página da Copa For Fun. As inscrições ainda não estão abertas. Ela tem um período ainda pra que a gente faça toda a entrega de premiação, veja tudo certinho. Então, fica ligado na página que pode sair no decorrer dessa semana, no comecinho da segunda semana de maio, pra que vocês já se inscrevam e, pelo menos agora, já ciente de como funciona, né, Murilo? Não cometam erros que algumas equipes venham cometendo. Bom, já avisei os jogadores pra se ajeitarem. O primeiro mapa foi México, onde a equipe da Tim Laria venceu por 10x6 a equipe da Copa. Essa é a grande final da Copa For Fun 2.0 em sua edição de abril. Agora, mapa da Copa. Qual é o mapa da equipe da Copa? Réveillon. Réveillon, a equipe da Hilaria vai começar de GR. Até vou anotar aqui que às vezes eu esqueço. O Dush pediu pra mim mandar um salve pro GB do Jaca. Tá aí um salve pro Manolo. Muita gente perguntando assim, Paul Dino, vai ter jogo amanhã? Eu falei, cara, amanhã na CFL não tem jogo em função do feriado. Merecido descanso não só pros jogadores como pra nós e até mesmo pra você, podendo ficar mais tranquilo. Mas quinta-feira tem jogo normal. Então vamos para o jogo. Vamos para o tiro. Porrada e bomba. Os jogadores já começam sua movimentação ali. Vamos na câmera deles. Na câmera da Copa. Ela está no ataque. Ela está na busca. Está na procura. Está na procura de eliminações. A Pandora também está no chat. Um salve para a Pandora. Vamos ver o Noel VL. Preparando uma flash, ele vai dando a volta. É o Sunset, quem faz a primeira eliminação. Nossa, esse mapa... Esse mapa, gente... Eu já joguei Free For All nesse mapa. Não, Free For All não. O que eu joguei nesse mapa? Cada um possível. PDzinho. PDzinho mesmo. É porque ele é parecido com... Ele é parecido, lembra um pouco a Grécia. Ele é parecido com a Grécia, mas eu já joguei esse mapa também. Tem, assim, pode se colocar que ele é 90%, 99% da Grécia. E olha o Dornelas fazendo mais uma eliminação. Sobrando apenas Docinho. Noel VL. O Raja do Sunset foi pego de costas ali pelo Docinho. Noel VL fica tentando passear pelo mapa porque só tem o Dornelas vivo. Dornelas vai a caça. Já viu o Noel VL ali no cantinho. Conseguiu a eliminação pra cima do Docinho. Ele vai pra cima, vai rajando. É um X1 e ele ainda tem menos HP que o seu adversário. Ele prepara uma beribinha. Dornelas já fez uma dupla eliminação. Ele vai por cima da caixa. Ele já ouviu o barulho do lado dele. E consegue um triple kill. A equipe da Team Larry abre um a zero, Paldino. Quatro de HP ficou ali o Dornelas. Um detalhe desse mapa, Murilo, que dá pra colocar pra rapaziada, é o seguinte. M14, você colocar qualquer arma VIP, ela vara 100%. E o mapa em si praticamente, a gente brincava, os jogadores cometidos, era um mapa de papelão. Porque tudo vara praticamente. Então é aquilo, você tem muito pixel, pode ficar escondido, pode, mas a chance de você ser varado e morto é enorme. E olha o Sunset levando o primeiro. Vamos na câmera dele. O VTR já devolveu eliminação, mas mudou nelas. Vai pegando de lado ali, ele puxou a pistola, vai ter que recuar. Vai tentar cravar. Já foi eliminado pelo VTR. Double kill do VTR. É um 4x2, o docinho levando mais um. É um 4x1. Apenas o GD vivo foi dibrado pelo velho. A equipe da Copa garante o seu primeiro round de turno. Igual um para a Copa, um para a equipe da Team Larryer. Escolheu esse mapa, deve ter uma... Quem sabe? Você não escolhe o mapa à toa. Talvez você tenha alguma coisa, um truque ou até mesmo conhecimento de um pixel, alguma coisa diferente para trazer para o game. Mandando aí um salve para a Pampa. Falou que nos encontra no dia 27, 28 de maio. Então estamos aí, né? E olha o 2x0 levando o primeiro. Levou do anelos. Não é o velho. Já devolveu eliminação, mas o Jake diminui. Levando não é o velho. Olha o velho. Agora levando o Jake. Sobrando apenas o kill e o GD. Agora jogando na rajada. O velho conseguiu a eliminação. O GD está sozinho. O GD vai tentando parar. Foi eliminado pelo VTR. A equipe da Copa passa à frente mostrando que seu mapa é um mapa bom. O mapa foi de sua escolha. E vou te falar. Pode pintar um terceiro mapa. É, pode acabar pintando um terceiro mapa. A gente sabe que é um mapa aleatório. É preciso deixar uma coisa clara que eu vi algumas pessoas falando. Eu não estou criticando o trabalho do Lennon como youtuber. Não tem nada a ver. Foi apenas esse vídeo que eu acabei não sendo fã dele. Só eu. Uma parte da gente também acabou não gostando. O Dornelos levou o primeiro 2x0. Já levou o Dornelos. Olha o kill. E fazendo o triple kill. O VTR já tinha levado o GD. Sobrando apenas o docinho. Docinho pode ser transformado em sanduíche. Vão ali para tentar eliminar o docinho. Ele vai cravar no docinho. Vai tentando dar bala. Vai tentando ter uma trocação mais franca. Vai tentando abrir o seu scoop. E na parte de cima. O Kiwi pega varradinho o docinho. E garante o segundo round para a equipe da Team Lariê. Tudo igual novamente. 2 para a Lariê. 2 para a equipe da Copa. Está aí. Vai conseguindo empatar. Agora a equipe da Lariê. Aquilo melhor. Se ficar nesse troca-troca. É meio complicado a gente tentar apontar quem possa acabar fechando. o mapa. Um detalhe que eu ouvi de gente falando no chat. Era usar a smoke vermelha no mapa. Olha. Subiu bastante. A amarela e a vermelha estão sendo utilizadas. O Sunset leva o primeiro. Levou não a VL. O Jake já devolve a alienação. Vai subindo para tentar pegar de lado o Team. Em cima do bombeiro o Kiwi. Olha o Jake fazendo um triple kill. O VL já levou o Kiwi. Sobrando apenas ele. O VL. O Sunset pega ele de lado. Abriu o scope e matou. O Jake garantiu um triple kill. A Team Lariê passa à frente. A parte importante que eu acho engraçado nesse mapa. Meu amigo Paldino. Os jogadores. Não conseguiram. Os jogadores da equipe da Copa. Não conseguiram até o momento garantir. É. O objetivo. Não conseguiram fazer o plant. É. A gente pega que na maioria das vezes. Nos jogos que a gente teve hoje. Poucos foram rounds plantados. Sim. A maioria foi round já definindo e eliminação. Como a do GD. Agora é para cima do VL. O GD já levou o primeiro. Não é o VL. Vai avançando. Ele vai tendo a trocar. Sabe que o Kiwi fica ali. Em cima das caixas. O Kiwi já viu ele por ali. Consegue a eliminação. Mas o GD já tinha levado o GTR. Ora. Já do Jake. Agora leva mais um. Não é o VL. Já foi eliminado. Olha. Está sozinho o Docinho. Docinho sozinho. Vai avançando o Docinho contra a 3. Ele contra a Sunset. Jake e Dornellas. E o Sunset estava cravado. A equipe da Team Larié. Agora abre uma vantagem de dois rounds. Com um estilo de jogo diferente. Abre um 4x2. 4x2. Está aí o placar sendo ampliado por parte da equipe da Hilarie. A Copa vai se colocando em uma situação complicada. Porque já está perdendo de um a zero em mapas. Pode acabar dando adeus ao título. Você viu o Docinho ali. Foi flechado. Já foi eliminado pelo Dornellas. O Dornellas jogando muito. Ele é Sunset. Jake comandando esse mapa. O Kiwi também está se ajeitando. Agora o Sunset levando mais um. VTR lá do outro lado. Tomando uma varada bonita. Ele vai tomando tiro de tudo quanto é. Já foi eliminado pelo GD. Não é o VL. E o VL. Um de um lado é o VL. Do outro lado não é o VL. 4 de HP está o VL. Vai tentando trocar com o GD. Pode tomar varada a qualquer momento. Ele ainda vai tentando dar varada. Já foi eliminado pelo GD. O não é o VL está na parte de baixo. GD buscou o não é o VL. E foi lá. Agora na verdade ele buscou o VL. Agora eu vou levar você que fala que não é o VL. Vai para o saco também. 5x2. Garante a passada à frente. A equipe da Team Larié. Ele de qualquer forma leva o VL. Não importa se é ou não é. O negócio é levar. O saco já garantiu a primeira pescada para a cima do VL. E já vou concluir o pessoal aí depois. E o GD vai avançando. O Jake leva mais um. 2x0 elimina a vantagem. Olha o GD levando o docinho. Já foi eliminado pelo 2x0 nesse 2x3. Vai passando direto o 2x0. Deu uma travadinha. Tem o Kiwi atrás das caixas. Vai trocando o Kiwi com um cego e eliminação. VTR sozinho. Foi ali para o cantinho. É muita bala varada vindo para cima dele. Ele também tenta dar uma varada. Mas os três jogadores da equipe do aniversário estão full HP. Ele vem para o meio. Vai tentar cravar ali no meio. E volta. Dormelas varou tudo para garantir o sexto round da Team Lareia 6x2. Será que rola um 6x3? Como foi no primeiro mapa? Pode até acabar colocando um 7x2. Colocando em relação ao 16-bit. Não, moleque. Não vale nenhum do jogo. O que eu falei é que o 16-bit do jogo é diferente do 16-bit da placa. Mas o do jogo também não é permitido na Copa. Não é permitido na CFL. Não é permitido na Liga de Acesso. Não é jogado na China. Não é jogado no Vietnã. Não é jogado nos Estados Unidos, na Europa. Não se joga com 16-bit. Nossa, que varado. Não é o VL. Pega o diga que varado. Mas olha o VTR sendo eliminado. Ele conseguiu levar o Dormelas. Nossa, ele não foi eliminado. Ele ainda está só porra do arbiola. Quem caiu foi. Não é o VL. A trocação é franca do 2x. Os quatro jogadores estão muito machucados. Kiwi Sunset se pegar uma rajada bonita. Pode levar os dois. O Sunset consegue a eliminação. Conseguiu levar o primeiro. Se puxar a pistola. Ele já levou o segundo na pistola. Vai tentando dar um no scope. Ali um kick scope. Um method scope. Ele pega varado. O 2x era estar sozinho. Pode garantir o 7x2. Agora a equipe pegou o Sunset de costa. Conseguiu a eliminação. Mas o Kiwi estava na estreita. À espera. Mais um triple kill do Sunset. A equipe da Tim Larie fecha o primeiro lado em 7x2. E fica a um passo de se tornar campeão dessa edição da Copa Fofa 2.0, Paldino. Está bem próxima de finalizar apenas três rounds. Não é nenhum número absurdo. Não é tão difícil essa conquista. Está bem perto agora a Hilarie de realmente mandar o O.O.O. É verdade. Pode ser um O.O. do Hilarie Lariie ou do campeão. Voltou. Vai saber, né? Vai. Isso aqui não é qualquer espirro, velho. Não é qualquer espirro. Quem é esse Paldi? Não sei. Cadê o Paldi? Espera aí. Rapidinho. Não estarta. Vou falar aqui com a organização. Eu queria que o pessoal verificasse da organização para ver se a Bagaxi Dolly é nossa. Faz parte. Que eu não sei quem é esse rapaz dentro da sala. Verdade. A gente está só verificando aqui. Estão verificando aqui, galera. Só um minuto. Ok. Beleza. Será feita uma recriação da sala. Vai ser criada outra sala. Pode colocar ali. Já avisou ali. Será recriada. É aquilo. Para ter entrado, alguém passou. Ali é. Né? Deve ser. Como mandou ali o Q&A, deve ser. Deve ser, deve ser, deve ser, deve ser. Deve ser. Deve ser bem fácil. Agora. Fácil com o Pinta. Me direciona aqui, me direciona aqui. Pede aí para eles. É, já estão verificando aqui já. Se que tiver a sala, eu já vou passar. Você pode até ficar na sala normal, porque dá para ver quem vai criar o Zé. Na organização que vai acabar criando. Você fica ali, coloca no amigo. Você já vai ver onde é que o Zé vai criar ali. Tudo certinho. Beleza, Zé. Ok. Ok, Zé. Ó, é só falar, filho. Vai. Bom, vamos seguir o Zé. Enquanto vai ser do... Ué, não seguiu o Zé. Não, ele quer que ele está dentro daquela sala. Está na sexta. Tá, agora vamos aguardar o Zé. A gente fica aguardando aqui o Zé, galera, para a gente poder retomar ali. Pode ser o último mapa. Mapa Réveillon, escolha da equipe da Copa. Por enquanto, tomou 7x2 no primeiro lado. Lembrando que a equipe da Team Lariê venceu o primeiro mapa. Se garantir 2 para empatar e 3 para dar o GG, vai levantar o Caneco. Vai se sagrar o grande campeão. Ele está seguindo, cara. Isso daqui está seguindo. É só ver se vai entrar de novo. Porque... Primeiro que a senha, ela não segue padrão nenhum, velho. Então a gente segue com um completo padrão diferente de senha. Nós temos dois. Tem esse daqui. Para justamente não ter nenhum tipo de problema. O Zé agora acabou colocando. Bom, vamos agora dar aqui. Clica lá na sala. Espera aí. A de baixo, é essa? Essa daqui. É essa. Bom, vamos entrando aqui na sala. Espera. Calma. Meu Deus. Estão ficando aqui. Aqui, olha. Isso é complicado. Isso é complicado. A gente vai esperando aqui. Tem gente falando. Ah, boatos que, boatos que. Velho. Quem vive de boatos, né? A gente sabe que é assim. Se a... Se a... Velho. Se minha mãe tivesse uma bilola, eu teria dois pais. Pois é, de... Que marcação... Verídica? É, é. Não faz sentido. Tá certo, tá certo. Ali, só lá. Aí. Tá certo. Vamos aqui. Oxe. Também não entendi. Não saquei. Vamos ver. Hum. Anda aqui. Rapidinho. Olha isso. Não tá, não tá. Pede para convidarem. Pronto. Já tô lá. Já estou aqui. Já vou deixar o meu pronto. Todos on. Pode iniciar. Com todos on. Já avisei aqui para os jogadores que podem já iniciar. Essa é a final da Copa Fofone 2.0. Team Lariê versus a equipe da Copa. Acabou? Acabou. É que agora pode estar realmente iniciado, né? Se tomar mais três rounds ali, vai ficar no Copa... Porque perdeu. Mas é aquilo. Tem tudo agora nas mãos da equipe da Hilarie para mandar a Xuxa, mandar tudo quanto é música. E garantir o título, né Murilo? Verdade. Aguardamos o último jogador da equipe da Copa. Cadê o último? Cadê? Ah. Eles já vão... Ih, a Copa ainda vai com quatro, Paulinho. A Copa está com menos um jogador. Ainda avisou que vai com quatro jogadores. Então, vamos ali aguardando apenas o VTR e dar gol. Para levar, rapaziada, a premiação, né? A K47 soberana permanente para a equipe campeã. Mil reais e cinco entradas para o curso tático Brunão de Crossfire. É, meu camarada, é complicado. É muito prêmio. É melhor a gente parar de narrar e montar um time. Eu já te falei isso para a gente jogar com a Bafafan 2.0. A gente não pode. A gente não pode. A gente não pode. Se eu pudesse... Como é que é a música que é? Então, pode pôr na tela. Dessa vez, quem vai jogar de DR? BL Copa. Então, vamos... Quem vai começar de DR? É a Team Paul. Pode pôr na tela. Vamos para o jogo. Team Paul? Vamos para o tiro. Porrada e bomba. Team Paul não, Murilo. Team Paul não. Team Paul não, desculpa. Team Paul. A Copa. A Copa que vai começar agora defendendo. Começou com um a menos, mas consegue a primeira em nação. É ou não é o VL levando a primeira, mas o Sunset já garantiu o Double Kill. O VL conseguiu levar o GD. É um 3x2. VTR e não é o VL. O Kiwi já está levemente alfado. Não é o VL, já prepara aquela flashzinha. Vai tentando trocar com o Dornelas. Tem dois cravados. Ele já foi eliminado. O VTR está sozinho. Já viu o Sunset pulando na cima dele. Vai trocando. Vai... Já não conseguiu a eliminação. É um X3. Olha o Kiwi. Double Kill do VTR. Já levou dois. Tem o Dornelas. Só o Pola Rabiola esperando ele. Vai trocando na pistola. VTR garante um Triple Kill e consegue o primeiro round para a equipe da Copa. 1x0 no agregado. 7x3 para a equipe da Team Hilarie. Caminho cada vez mais fácil para a equipe da Hilarie. Já está jogando com cinco. Já tem o primeiro round. É fazer esse próximo e chamar o match. Não. 1x0 foi para a equipe da Copa. Copa que abriu 1x0. Copa que abriu o perdão. Errei. Falha no engano. Ficando. Dá uma salvada. Tenta buscar o que pode já que tem a desvantagem do médico. Bela Biriba. Vai tentando varar como pode o GB. Já viu. Não é o velho. Ele no canto. Vai varando. Vai dando bala. Mas não é o velho. Consegue a eliminação. Da cima dele. Garantiu 4x4. Olha o velho. Agora levando o primeiro. Mas o que já faz a eliminação. Não é o velho. O Jake garantiu um Double Kill. Sobrando apenas o 2x0. Está sozinho. 100 de HP contra 3. Vai tentando trocar. Vieram para cima dele. Levou o primeiro. Eliminado pelo Kiwi. O Kiwi levou 3 nesse round. Garante o primeiro round. Garante o oitavo round da equipe da Team Laria. 8x3. Mais um empata. Mais dois. É campeão dessa edição da Coma Fofa 2.0, Paldino. Está aí o Murilo. Tem todas as chances do mundo agora. A equipe do GD e companhia que já abre ali. Olha só esse pé do Kiwi. GD já levou o primeiro. O VTR devolve o nosso chance. A gente já faz mais uma eliminação. Sobrando apenas o 2x0. E o VL. Os dois praticamente trabalhando juntos. O GD pegou duas cabeças por ali. Espalhou o cerebelo. Garantiu o empate. A equipe da Team Laria já está no 9x3. Está com o match point. É o champion. O chip point para a equipe da Team Laria. É o Kiwi e o GD que estão jogando muito. É o JG quem está puxando o bonde ali na parte da frente. Que isso, meu camarada. Olha a arma que ele puxou. Ele puxou uma P90 ali para chamar a atenção. Ele já foi por cima. Já imagina que o VTR esteja por ali. Ele já vai puxando. Está ralfado. Está ralfado, mas machucou um pouquinho. Já foi eliminado pelo não é o VL. Dornelas vem pulando igual o Perereca suicida. Na parte de baixo. Vamos ver o GD. Essa arma do GD ele brilhou na semifinal. Ele levou 4 com essa. O Kiwi levou primeiro. O Sanchez pegou o segundo. Olha o VL sendo eliminado pelo GD. Sobrando apenas o 2x0. Pode acabar a qualquer momento. O 2x0 vai ter que segurar 3. E a C4 foi plantada, meu amigo Paldino. A chegada do 2x0 ele sobra na caixa. Vem chegando o vaulé à direita. O GD está lá do outro lado. Tem marotado do Kiwi ali na direita dele. Atrás da caixa. Não sei se ele ainda viu. E é isso que acontece, Paldino. A equipe da TIM e Lari Lari é campeã dessa Copa Forfã 2.0. Edição de abril. Garante esse 2x0 ali. Fechou em 10x3. Uma vantagem boa. Claro que a equipe da Copa acabou tendo que jogar com um a menos nesse Vira. Mas o 7x2 foi todo mundo full. É, Dante. O 7x2 foi todo mundo full. Acabou ficando numa situação muito complicada a equipe da Copa. Não deu pra eles. Acabou perdendo a final de 2x0. Não tivemos um mapa aleatório. Infelizmente, por um lado, felizmente, vamos colocar assim. Tivemos o primeiro jogo entre a TIM e Lari e a TIM e o Pou. O jogo normal. A galera super tranquila. Tudo certo. Tudo ok. Depois, era pra ocorrer o jogo de Copa vs Warriors. Porém, por um erro da Warriors em utilizar algo que não é permitido dentro das regras. Foi desclassificada. Com isso, a Copa avançou diretamente pra final. Acabou não tendo chances. A equipe da Lari foi com tudo. Fecha. Leva pra casa. A K47 Soberana Permanente. Mil reais em premiação. Mais cinco vagas no curso tático, Brunão. Essa é a segunda edição da Copa for Fun. E tem muito mais ainda, Murilo. É isso, rapaziada, que fica perguntando toda hora de código, galera. Pelo amor de Deus, pessoal. Não fica pensando só em código. Grosfar é competitivo, é trocação, é jogo, é se divertir, é rir, é brincar. Vocês só pensam em código. Pelo amor de Deus, galera. Vamos dar um apoio no competitivo do nosso campeonato. Se inscreve pro próximo Copa for Fun 2.0. Olha a page da Copa for Fun. Assim que abrir pra próxima, eles já vão avisar lá. Se inscreve, participa de campeonatos. Quem sabe tá no Qualify da Liga de Acesso e é participar do competitivo. Não ficar perguntando sempre cada e-código, cada e-código, cada e-código, cada e-código. É apreciar, né? Porque às vezes é chato, né? Apreciar o jogo, né, Paldino? É apreciar o competitivo. Buscar também dessa forma. Que a Copa for Fun, ela traz de uma maneira melhor, assim, a galera que justamente tá no for Fun, brincando, se divertindo. E buscando o quê? O amador. A galera amadora, tentando realmente trazer esse público pra que a galera sinta o que é jogar um competitivo. Sinta o que é regra. Veja como é jogar. Veja sentir vontade na hora de, pô, você se consagra campeão, você ganhar algo em troca daquilo. De você estar jogando. Tentar, quem sabe, viver do game, que é o que muita coisa... Muitas pessoas procuram, né, velho? Cinco, cinco H permanente, mil reais, mais cinco vagas do curso tático do Brunão. Pelo amor de Deus, galera. Bom, já finalizamos a live. Muito obrigado a todos vocês, Paldino. Despeça-se da rapaziada. Calma aí que tem informação vindo aí, nova. Não, pessoal, não, nada demais. Despeça-se da galera. Bom, rapaziada, muito obrigado. Aí, primeira edição que eu participo aqui da Copa for Fun. Espero por mais convites. A quem gostou, muito obrigado. A quem não gostou, muito obrigado também. E nos vemos na próxima, se Deus quiser. Muito obrigado a todos vocês. Tenham uma ótima semana. Quinta-feira estamos de volta lá com o CFL, direto da Max 5. Boa semana pra todos. Bom feriado. Curtam devagarinho. Amanhã é feriado, então curte bastante. Quero ver todo mundo jogando. O Pando tá... O Pando pesadamente. Tamo junto. Um abraço e tchau, tchau. Tchau.